Música Pessoal, Máximo na TV e o Jornal Todo Dia Estão aqui sabe onde? No Olympus Balada Festa de aniversário da Tainá Ela que arrasa nos looks lá da princesinha noiva E hoje resolveu convidar só mulheres Pra confraternizar o aniversário dela Vem aqui que hoje a festa é punk, hein? Dá uma olhada Música Eu sou o corpo perfeito pra ir Dançarina Não dá pra sentar Música 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 Gente, estou aqui com a Kelly Monteiro Ela que teve a ideia desse ônibus balada Conta pra nós, hein? Então, o ônibus, o projeto é desde 2015 já Mas, esse ano mesmo, a gente resolveu dar o pontapé inicial e colocar pra frente O pessoal de Americana tem gostado bastante, Americana e região, né? Tem gostado bastante e a Thay, sem falar, né? Não tem o que falar A festa foi perfeita, super animada E a ideia é dar continuidade aí Aniversário, casamento, despedida de solteiro Enfim, o que a galera quiser, a gente tá topando E o ônibus tem um super som, iluminação, tem drinks aqui, né? Como funciona? Isso, a gente tem os pacotes que já são inclusos As bebidas, né? Já estão incluídas O DJ, que não pode faltar, né? Faz parte E o nosso parceiro, o DJ Edu Campanha Que fez parte da festa aqui hoje E vai fazer futuramente outras aí com a gente Parceria muito legal também E... O que o cliente quiser colocar, a gente tá topando também Mas incluso já vai Bebida, né? Água, refrigerante, coca, enfim Gente, tô aqui com a Michelle Ela tava curtindo essa baladuna E eu quero saber o que você achou desse aniversário, hein? Eu adorei Super diferente, né? Mulherada curtiu muito Adorei Ai, manda um beijão pra Thayná Um beijo, Thayná Adorei pelo convite Obrigada Gente, tô aqui com a Camila Pim, decoradora Que arrasa por aí, né? Camila, que loucura esse ônibus aí Me conta como foi Gente, que delícia Que coisa mais diferente que a gente viveu hoje Uma experiência, assim, muito legal Com pessoas maravilhosas aqui E eu super indico vocês comemorarem dessa forma Pra gente extravasar mesmo Curtir uma noite maravilhosa No aniversário dessa maravilhosa da Thayná Minha parceira, minha amiga de coração Miga, foi tudo maravilhoso Te desejo mil felicidades Muitos anos de vida Você merece o mundo Gente, é aniversário a gente tá aqui do meu lado Suada, né? Arrasou nas danças aqui Me conta, Thayná Qual foi essa ideia? A Thayná tá morrendo Gente, eu já tinha visto, né? O ônibus há alguns meses Aí eu entrei em contato com a Kelly Que eu achei a minha cara A ideia Como vocês podem ver aí A turma é bem animada E eu amei Amei o conceito do ônibus Amei Eu quis reunir só as meninas Pra gente, né? Pra gente que é mãe Ter esse momento de descontração Que se eu acabasse chamando todo mundo As famílias As crianças acabam vindo junto A gente acaba não aproveitando Então eu achei que ficou um momento bem legal E como eu tenho uma turma bem ampla Eu quase nunca consigo fazer um aniversário Que eu reúne todas as minhas amigas Então deu certo de reunir todo mundo hoje aqui Show de bola, gente O pessoal da Máxima no TV e no Jornal todo dia Tá te desejando um feliz aniversário Obrigada Gente, vocês não tem ideia do que é andar nesse ônibus aqui Com a maior galera Com aquela música toda Cantando parabéns pra Tainá Olha, foi demais Esse que tá aqui atrás de mim É um ônibus balada Você que não conhece Realmente precisa aproveitar essa ideia Um beijo da Gi E até o nosso próximo Máxima na TV